E ae DJ Mandela, tá lançando as pura porra Ô mulher, sua vaca bunda, eu sei que tô não resiste Ô mulher, sua vaca bunda, eu sei que tô não resiste Eu sei que tô não resiste Eu sei, eu sei, eu sei que tô não resiste Senta na piroca torta, falando vulgo que não existe Senta na piroca torta Lá no casarão, os menor puxou oitão Lá no casarão, os menor puxou oitão Lá no casarão, os menor puxou oitão Com frasco de lança na mão, ela senta a noite toda Com copo de uísque na mão, ela mama a noite toda No baile do casarão, nós vai te botar com força Eu sou mágico Lá no casarão, os menor puxou oitão Lá no casarão, os menor puxou oitão Lá no casarão, os menor puxou oitão Lá no casarão, os menor puxou oitão